Você que mora na cidade de Peracicaba, eu lhe pergunto, Vanessa, grande Vanessa, mandou pra nós então, olha só que legal, Vanessa mandou pra nós essa foto, e eu quero saber de você que está assistindo o programa Peracicaba agora, que lugar é esse? Tá difícil, hein? Tá difícil, Vanessa! E eu não tenho a mínima ideia. Nossa, difícil. Será que é uma igreja? 25, 34, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48, eu quero que você participe conosco. Que lugar é esse? A foto é da Vanessa. Eu não sei onde que é. Já tem gente ligando. Já tem gente ligando no telefone. A Ana correu pra atender o telefone. Ana, você está de salto alto hoje? Nunca tive de salto alto. Que beleza, hein? 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48, eu quero saber que lugar é esse. Manda pelo WhatsApp, você que mora na cidade de Peracicaba, eu acho que é uma igreja. Tô achando que é uma igreja. 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48, o WhatsApp ou o telefone 25, 34, 1, 2, 3, 4. Oi, Maria. Neto, tá chegando um monte aqui. A Soninha tá dizendo que é na catedral, na praça, matriz, né? Catedral da praça. Será que é a catedral? Ana Escolástica. É a catedral da cidade de Peracicaba, Ana? Será que é? Não é a catedral, gente. Mas parece mesmo, né? Parece a catedral, mas não é catedral. 25, 34, 1, 2, Santa Terezinha? Não é, Lucas? Não é Santa Terezinha. É, estão escrevendo aqui Santa Terezinha. Vai, Maria, vai, Maria. Não sei quem é. Daniel. Acabou de mandar aqui o nome. Daniel. Eu adoro amar você. Será que é ele? É o Daniel de Brotas? Será? É o Daniel de Brotas, assim, da gente? Será que... Não, esse é o Zen. Daniel Zen. Será que é em Santa Terezinha, a Ana Escolástica, a igreja do qual a Ana vai casar? Epa! A Ana vai casar. Ana, aquele vestido seu, mandou ajustar? Ana vai casar. Tá louca pra casar? Você já avisou ao amor da vida que você é louca pra casar? Já contou? Escreve o bilhetinho. Escreve o bilhetinho. Ih, escreve o bilhetinho. Tô louca pra casar. Só pra ver o que dá. Não no vermelho, né, Ana? Vai no verde. Vai no verde que é melhor. Ana, essa igreja é de Santa Terezinha? Horas pois. Não é Santa Terezinha? A Fernanda tá participando, acho, pela primeira vez. Foi, Fernanda. Ela foi catedral Santo Antônio. É a matriz, né, que já foi. Pode ser? Não, foi a primeira que a gente perguntou, né? Santo Antônio só tem a matriz? Não era, né, Ana Fernanda? Não. Tá aí, Ana respondendo. Não é, Fernanda. A Zélia. Olha só, a Zélia tá dizendo que é na agronomia. Na agronomia? A Zélia, eu... Nossa, eu não sei. Deixa eu perguntar, Ana. A agronomia, você que vai fazer piquenique... Ia fazer piquenique, né, antes. Comia lá, fazia piquenique, era uma beleza. Rolava na gramba, né, pra pagar sua conta. Ô, Ana, é agronomia ou não? É ou não? Não é agronomia. Ó, agora a Silmara diz que é a igreja dos frades. Será que é a igreja dos frades? Tem telefone, hein? Tem telefone. Ana Escolástica é a igreja dos frades. Qual que é a diferença de padres pra frades, Ana? Não é. Qual a diferença de frades pra padres? O padre e o frado. Agora. Pra letra é. 25, 34, 23. Tem telefone? Vai pro telefone ou vai aqui? Tem telefone. Vamos pro telefone. Vamos atender o telefone, então. Vamos ver quem tá falando. Depois a gente volta pra internet. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite, é Lúcia. Ô, Lúcia, tudo bem? Você fala de qual bairro? Independência. Bairro Independência. Lúcia, você conhece o lugar? Eu acho que é a Igreja Bom Jesus. Igreja Bom Jesus? Tô fuda, não sei. Olha que tá aparecendo. Será? Eu acho que é. Eu acho que ela aceitou. Vamos, a Vanessa que tirou a foto. A Lúcia, moradora do bairro Independência, tá dizendo que é a Igreja Bom Jesus. Ana, é a Igreja Bom Jesus? Ih, acho que não. Ih, acho que não é. Aí, Lúcia! Acertou! Acertou! Aqui, ó. Igreja Bom Jesus. É o fundo dela. É mesmo, é o fundo dela. Da Alfredo Guedes. Que bonito, tá? Com a Romorais Barra. Boa, Lúcia! Estava difícil. Valeu, obrigado, viu? Um abraço. Obrigada. Acertou, isso mesmo. Acertou. É a parte de trás, né? A parte de trás. Caras, tchau. Tchau, tchau